E aí galerinha, beleza? Sensei DC trazendo pra vocês aqui mais um vídeo no canal aqui e até mesmo por motivos de futuramente eu precisar, porque eu tive um probleminha aqui com o Photoshop que muita gente tem, que é a questão de você arrastar uma imagem. Por exemplo, agora tá arrastando, mas não estava. E o que eu fiz? Normalmente a coisa mais simples a se fazer é vir aqui em executar como administrador e testar. Ou já vim aqui direto em propriedades, compatibilidade e coloca pra executar como administrador. Vamos fechar aqui, beleza? E já é para funcionar. Vamos ver aqui, vamos arrastar de novo. Agora independente se eu marco ou desmarco lá tá funcionando. Mas, no meu caso, eu coloquei como administrador e mesmo assim não funcionou. Galera, a primeira coisa que eu fiz aqui de errado foi vir aqui em Adobe Photoshop, propriedades e abrir o local do arquivo. Aqui tem o executável. E aqui eu coloquei em executar como administrador esse executável aqui. Vamos ver se vai funcionar. Vamos abrir pelo Photoshop Portable aqui mesmo e vamos ver se vai dar o bug. Olha lá, tá bloqueado. Então não resolve você vir aqui no próprio arquivo .exe do Photoshop. Se você colocar como administrador, ele vai continuar bloqueado. E sabe o que você tem que fazer? Você tem que colocar aqui para executar este programa como administrador, salvar, salvar, aplicar, beleza? E depois você abre de novo, desmarca, aplica e dá ok. Que ele volta a funcionar. Vamos ver agora se ele volta a funcionar. Olha que bug sinistro, galera. Tem gente que vai lá no Reddit do Windows, coloca outras coisas lá, mas... Muito louco isso. Você vai no executável, coloca para executar como administrador, depois você vai e tira para executar como administrador. E voilà, volta a funcionar. Eu vou desmarcar esse também. Você pode fazer o esquema tanto em um executável quanto em outro, beleza? Só conferir lá se ficou salvo aqui. Olha que bug doido. Eu recomendo você deixar para... Esse aqui no caso não, porque esse vocês viram que não dá, mas no executável principal, eu recomendo deixar executar como administrador para ele salvar as configurações que a gente muda lá no Photoshop, beleza? Mas é isso. Tutorialzinho simples, rápido. Espero que eu tenha ajudado. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e fui! Tchau, tchau!